Prêmio Auto Shopping São Bernardo, apoio Web Motors e Santander Financiamentos. Aqui você encontra mais de 1.500 carros para você negociar em 24 lojas. Tem a estrutura de shopping, a mamãe esse final de semana ganha flores e para você fechar negócio, usa seu fundo de garantia, parcela a entrada no seu cartão de crédito, é bom negócio e tem ofertas incríveis para você. Confira! A loja Rodcar Multimarcas tem um bonito Honda Civic Sport 2019, completo a digital multimídia branco perolizado, 115.900. Loja Nazamix tem uma Doblô Especial 1.8 2013, completa com elevador para cadeirante, por 60.900, essa é 5 lugares. LR Motors tem essa bonita aqui, Sportage de completa automática, baixa quilometragem 2013, 73.900. 911 Multimarcas separou Hyundai i30, é o top de linha, ano 2010, 49.900. Na loja Rats Multimarcas tem vários modelos, tem esse Elantra 1.8 GLS 2012, completão automático, bancos em couro para 59.900. A loja Shelby Motors separou Hyundai HB20X 2015 com câmbio automático para 59.900. Venha comprar seu carro. Quer um carro maior para a família? Então o Gabriel Automóveis separou esse modelo Tiguan TSI 2017, é raridade, tem 67.000 km para 68.990. GT Max Premium separou um Hyundai HB20, a versão Vision 1.0 2022, carro é completo e tem apenas 24.000 km, 73.900. Escuderia tem Volkswagen T-Cross com teto solar, único dono, 45.000 km, 2021, 119.900. A Holt separou esse bonito C4 Cactus 1.6 fio 2022 para 87.990. E a sua mãe vai visitar esse final de semana, vai ganhar uma bonita flor. Estrada das Lágrimas 77, Rúdia Ramos, ou acesse agora, premiosãobernardo.com.br. Estrada das Lágrimas 77, Rúdia Ramos, ou acesse agora, vai ganhar uma bonita flor.